O pessoal tá perguntando quando é que você vai voltar, cara Semana que vem jogar 15 minutos de um lado e 15 minutos de um lado 15 minutos de um lado Teruinha, o que você tá achando disso aí, Teruinha? Não tem problema Tem que voltar, né, meu? Hã? É, porra Tá muito desequilibrado isso aí, cara Alguém precisa marcar o Tomazinho, Greco Ô, o Greco vai voltar pra marcar o Tomazinho, Teruinha? Muito boa, gostei dessa, viu? Gostei, essa foi boa Boa, boa, boa